Ah, então você quer saber como ligar a sua pedaleira, especialmente a GX100, em um amplificador de guitarra? Vem que eu te mostro! Oi, eu sou Alex Machado, psicólogo e músico, e como eu já disse, neste vídeo você vai entender como fazer as suas ligações de uma forma inteligente. Bem, o primeiro passo aqui é você deixar o seu timbre o mais limpo possível, tá? Então, veja bem, ó. O que é isto aqui? Eu estou usando a THR, este amplificador Yamaha, com este preamp Vox. Por quê? Na GX100, normalmente eu utilizo o Vox também, né? Então, fica tudo ali mais ou menos dentro da mesma praia, né? Digamos assim. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui um Vox, com essas regulagens que você tá vendo aí, e com um reverb, e um compressorzinho, né? Pra dar um empurrãozinho em função da Strato. Então, a minha GX100 está em Bypass. Então, a primeira coisa é você colocar em Bypass a sua pedaleira, e tenta tirar o som o mais legal possível que você conseguir direto com o seu amplificador. Porque daqui pra frente, o que você vai usar, são basicamente os efeitos da pedaleira. E vale lembrar que a pedaleira te dá, normalmente, opções pra você enxergar o tipo de output, né? Então, você está vendo aqui que ele está ligando o afinador, né? Tirei do afinador, mas todos os meus efeitos estão desligados. Aqui no meu controle de equalização, veja bem, eu deixei ele desligado também, está aqui em Off. Então, não tem nada, corte de nada, a minha pedaleira está totalmente transparente enviando o timbre dela. Se eu quisesse ligar aqui esse equalizador... Mas não, deixei em Off pra pedaleira ser o mais transparente possível, tá? Coloquei também aqui, veja bem, o meu output, ele ainda está no iPhone. Aí você pensa, não, mas peraí, poxa, você não está ligando no ampli? Será que isso não combinaria? Então, eu combinaria, de repente, pra você mudar isto, né? E colocar alguma outra opção, por exemplo, aqui, um Jazz Chorus Input... Ou um Katana Input... Ou ainda, um TubeStack 2 de 12 Input, que seria o Vox, né? Mas você percebe que todos eles acabam alterando um pouquinho o timbre? Então, assim, na minha humilde opinião, eu prefiro manter no Line Phones... Que, aparentemente, ele me dá o timbre mais transparente. Ele envia tudo ali junto e sem nenhum corte de frequência, que é um pouco aqui do que eu preciso, de fato, né? Bem, uma vez que eu tenha colocado aqui o meu... Tenho acertado o meu input, então o timbre dele no afinador, ou seja, no Bypass... E quando eu tiro do Bypass, fica praticamente o mesmo. Agora eu posso começar a adicionar as coisas da minha GX100, ou da sua pedaleira, seja ela qual for. Eu já deixei aqui um Tube Screamer, que, na verdade, esse é o patch que eu uso normalmente, tá? A única diferença é que meu amplificador aqui, eu desliguei meu amplificador, estou usando só os pedais. Então, esse Tube Screamer já estava aqui, e aí eu posso ligá-lo, né? E daí, ele soará... É... Desta forma. Desta forma. E aí, é muito interessante você poder tentar perceber como os timbres podem ser diferentes de um ampli para outro. Como que eu vou te mostrar isso? Este é o meu Tube Screamer tocado neste amplificador, que é, supostamente, um AC30, né? E aí, ele está soando desse jeito. Agora, se eu tiro todo o volume do ampli... E ligo o ampli aqui da pedaleira... E ligo o meu ampli aqui da pedaleira... E aqui com a pedaleira eu ligaria também o meu equalizador global, para ficar ainda mais arredondadinho. E aqui com a pedaleira eu ligaria também. Você percebe? Eu consigo perceber muito claramente a diferença entre eles. Sobretudo na questão de que este amplificador aqui também tem um simulador de amplis, só que a simulação dele não utiliza Impulse Responses, é uma geração anterior. Então ele soa um pouquinho mais quadrado, um pouquinho mais limitado, se eu compará-lo com a GX100. Mas ainda assim dá para a gente poder utilizar. Então não é aqui um timbre que você vai pensar assim, nossa, impossível. Não cara, ele é perfeitamente possível, ele soa ok e enfim, dá para utilizá-lo. Então eu vou continuar aqui utilizando, vou zerar aqui o volume do canal em linha e continuar só com o meu ampli. E beleza, então beleza, eu já tenho aqui o meu Tube Screamer. Eu deixei o Ratch, que eu também costumo utilizar com o outro, posso ligá-lo. Eu deixei o Ratch, que eu também costumo utilizar com o outro, posso ligá-lo. Está vendo? Então ele está soando muito bonito, bem transparente. Ah, aliás, deixa eu desligar aqui o meu controle de equalização. Ah, não, já está desligado. Poxa, parabéns para mim mesmo. Então assim, ele soa bem transparente, bem legal. É um pedal mesmo sendo enviado aqui para poder distorcer o meu ampli. Só que eu tenho uma série de outros efeitos que eu já preparei. Um deles, por exemplo, é este aqui, é o X Compressor, o X Compressor, que aí... Que ele já vai tornar o meu timbre muito mais palatável, muito mais gostoso de escutar, considerando que eu estou usando aqui uma extrato, né? Então se eu colocar aqui, ó... Então eu uso este Compressor, assim, sempre ligado, tá? Sempre, assim, disponível aqui para poder soar bonitão. Além disto, né, eu já coloquei o pedal de Overdrive Distortion, mas eu posso ligar qualquer outra coisa. Eu tenho um trêmulo aqui prontinho com essas regulagens que você está vendo aí e que daí vai soar assim, ó. Tem um phaser aqui logo no início da cadeia que eu posso ligar. Tá vendo? Então está tudo disponível, delay analógico também, olha. Vou até fazer uma brincadeira aqui, ó, com você, que é o seguinte. Eu tenho o loop ali pronto, né? Então eu vou... Ele está aqui no finalzinho da minha cadeia. Vou gravar um loopzinho e brincar em cima, tá? Vamos fazer alguma coisa simples, tipo Lá, Lá 7, Ré 7. É claro que sim, viu? Eu vou gravar um loopzinho. Eu vou gravar um loopzinho aqui. Se inscreva no canal 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 Já chegou no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 E aí